Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscina. Marmitex da Imonete, concorra a um mês de Marmitex. São três sorteios, dezembro, janeiro e fevereiro, um por mês. Nesta terça-feira, 16 de novembro, na cidade de Guaxupé, um automóvel pegou fogo próximo ao terminal rodoviário. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo trafegava pela avenida quando o fogo começou. A equipe de combate de incêndio esteve no local, mas ao chegar, o fogo já tinha sido controlado por populares, que conseguiram conter as chamas com extintores. Só teve danos materiais e ninguém se feriu. Venha viver a magia do Natal de Luz de Guaxupé, de 27 de novembro a 6 de janeiro. Chegada do Papai Noel com carreata acendendo as luzes no dia 27 de novembro. Exposição e concurso de presépios, apresentações artísticas no teatro, palco luz, casa do Papai Noel, visitas do Papai Noel aos bairros, parquinho do Papai Noel, feira de artesanato, projeção 3D na catedral e muito mais. Venha para o Natal de Luz 2021. Uma realização. Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.